Não tem como você simplesmente botar na cadeia uma pessoa porque ela falou bosta, sabe? Vamos pensar. Imagina que a gente está aqui no século 16 ou... Vamos supor que a gente está há alguns anos atrás. Eu chego para você e falo todo o universo está girando em torno da Terra. Todo o universo gira em torno da Terra. Você não pode questionar isso. Isso é uma verdade. Nos livros sagrados aí você chega para mim e fala não, mas eu vi um negócio que tem uns vidrinhos aqui que eu consigo observar o movimento celeste. Assim, você lá na sua condição de eclesiástica isso é uma verdadeira heresia? Acho que a gente tem que prender um cara desse. E aí, anos depois esse cara que seria Galileu Galilei é um ídolo para a ciência, entendeu? Não é o caso dos terrasponistas, obviamente. Então você acha que aqueles caras que fazem umas terapias que curam algumas coisas assim, magnéticas, não sei o que, alinham umas pedras, está tudo certo. Cara, tipo, tem quem acredite. É o efeito placebo, né? Pode funcionar para a pessoa. Mas eu também defendo. Eu acho assim que eu não me curo com isso, né? Eu não vou lá eu não vou lá tomar as garrafadas para me sentir a energia colocar os cristais tem um monte de cristais lá em casa, né? Mas eu não uso para isso eu uso mais para enfeitar. Mas assim, eu fico eu não tenho uma opinião formada assim a esse ponto mas eu acho que nós temos que criticar essas pessoas com ressalvas, né? Assim, se alguém me perguntar Luciana, você acredita na cura das dores dos ossos com cristais tais e tais? Não. Não. Ah, mas eu vi aqui que você consegue curar não sei o que. Bom para você. Cara, tudo bem. Sim. Vai funder. Eu conheço ela está em um caso de uma tia avó minha, né? Luciana, você é físico, né? Você tem que sentir o meu colchão magnético. Aí eu falei não, minha senhora. esse negócio não é não é um magnético lá dentro que está fazendo esse colchão. Não. Ela me pegou. Não, tu vai deitar agora. Tu vai deitar aqui no meu colchão e vai sentir. O colchão era bom, né? O colchão é bom, né? Mas mentão não é por causa do magneto que está aqui dentro porque o colchão é bom, né? Então, esse tipo de isso se vende. Você pode comprar Ribeirão Preto esses colchões aí, né? Para mim está claro você é baboseira, né? O negócio é bom por causa do colchão não por causa dos ímãs que tem lá dentro. Eu acho que tem ímã. Não sei. Eu não procurei nenhum ímã lá. Não fui procurá-lo. Mas pelo nome assim, eu acho que deve ser os ímãs que tem lá dentro, né? Sim. Tem umas coisinhas lá. Então, assim, mas assim, eu tenho umas ressalvas porque, veja só, se você ver no passado, se você pegar os grandes cientistas, eles faziam merda também. Eles queriam provar coisas absurdas, mas eram cientistas, eles desvendavam isso, né? Então, é muito tênue, né? É aquele negócio que a gente não pode botar na cadeia um cara ignorante, né? Eu concordo com isso. Porque, bom, ele pode ser ignorante, mas ele pode ser um desbravador também. Ele pode ser ignorante aos nossos olhos, né? Mas ele tá vindo uma outra coisa, talvez, que nem a gente chegou ainda. Nem ele chegou também ainda, né? Então, esse desvendar, porque na hora que você começar a alinhar os cristais, você tá desvendando alguma coisa, né? Vai com o negócio, quando você alinha de uma maneira, e cai um raio ali, e faz alguma coisa acontecer, né? Eu acho que o único problema se torna quando essa ignorância se torna ódio, né? Aí já realmente é outro problema, sério. Aí já se torna... Tem até o paradoxo da ignorância do Pupert. Ele traz esse problema, assim, até onde você pode deixar uma pessoa ser ignorante? Será que essa ignorância pode gerar ódio? Mas, enfim, isso que você falou, eu acho que tem até um ponto que é o ponto do podcast passado, que é... Eu acho que é aí que entra o papel da divulgação científica. Sim, formar o cara.